Truma, truma, seno Deus E paparim E papai Vai ai ai Cai do céu vem E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei. E quando eu amarei, hoje em casa, eu não falo, e não amei.